Inclusive, vamos estar colocando lá no YouTube pra você assistir esse bate-papo, mais uma grande história, mais um artista que tem um grande potencial aqui no sul do Brasil. Abraço aí pra Eliezer, Curtina Rádio, Nao Metrô, Bola do Ratinho, Curtina Rádio, Nao Metrô também, vai compartilhando, gente. Negabi, é, Negabi. Opa, Negabi! Que isso, tamo junto, Eliezer, pai da Negabi aí, Curtina Rádio, Nao Metrô. Então, Jubá, vamos lá, vamos iniciando aqui a nossa entrevista, a gente esteve junto sábado agora, lá na Bud House, sempre correndo, né, Jubá, sempre com agenda lotada, né? Isso, graças a Deus, né, infelizmente a gente teve que passar correndo, mas como eu falei aqui, falei pro Sarará e falo pra ti, é muito bom ter a presença de vocês, vocês que estão sempre trazendo pessoas boas aqui, gostam também de cantar, gostam de música, então pra mim é uma honra ouvir tudo que vocês falam pra mim, eu absorvo demais, assim. Que legal, cara. E eleva muito o meu ego, né? Mas os pés no chão sempre tu me conhece, então é, isso é muito bom mesmo. Isso aí. Jubá, vamos lá, vamos começar, eu já te falei como eu conheci, tava num samba do guerreiro que eu não ia muito, e aí eu te conheci, eu sei que tem uma história antes, mas onde eu te conheci foi dali, então dali pra cá eu conheço um pouco, que é 2014, 2015, quando tu fazia parte do grupo Alto Samba. Alto Samba. Alto Samba. Alto Samba, isso. Alto Samba, Alto Samba, acho que foi minha terceira banda. O terceiro grupo que eu passei, o primeiro foi o Artnilip, onde eu comecei, o primeiro grupo, onde eu aprendi bastante. É, eu queria que tu falasse isso, fala um pouquinho só mais perto do bico pra mim, ô Juba, que eu quero que tu conte tua história, porque eu já sei muita coisa, né, que tu não curtia pagode, não escutava pagode, mas... Não, até hoje. Quer que tu fale essa parte até hoje. Até hoje. Até hoje. Fala pra nós aí. Cara, eu entrei no pagode, caí no pagode de paraquedas, totalmente de paraquedas. Existiu uma banda, um grupo lá onde eu moro, no IP1, IP1, o Sefer, ali dos lados, e a chamada pegou na veia. Então o cantor saiu, que era o Igor, saiu da banda, enfim, precisava olhar alguém. E aí disse que, não, eu tenho o cara, eu tenho o cara, aí foram atrás de mim, e dali em diante eu comecei a cantar pagode. E aí eu ia ouvir pagode, isso é o quê? 2008. 2008. 2008, mais ou menos. E tu tinha quantos? 20? 2008, eu tinha 20, é, 20 ou 19. 20 anos? 20. Tá de 88? 28, 8. Aí, 20 anos. Aí, o que eu fiz? Eu já tava no quartel, eu lembro que eu tava no quartel na época, e aí então eu não conseguia ingressar, continuar na banda. Mas por causa disso mesmo, e depois aí eu fui pro Artnilip, aí que é onde eu comecei a consumir realmente o pagode, assim. Mas óbvio, eu comecei a consumir pra poder cantar, né, porque botaram meu fone, eu ouvi, ah, vou dormir ouvindo o pagodinho, não sei não. Sim, sim. Até hoje eu não sou assim, eu gosto muito da rap, funk, tudo que é tipo de música, mas o pagode ainda não conseguiu me pegar assim pra botar no fone. Entendi. Ainda não entendo isso, mas eu gosto muito de cantar, de interpretar, assim. É, eu tô falando, entendi, mas é estranho, né? É estranho, né? É estranho, porque ele... Mas ele é vocalista, né? É. É verdade. Que loucura. No Artnilip, tava tu, Toninho? Eu, Toninho, o William Thomas, o Junior, o Cavaco, tinha o Luiz, que hoje não toca mais, lá o violão. Acho que tava o Vavá, que eu era da seleção, o Thiago Rocha, que era da seleção. Caraca. Quem mais? Quando ele era mais velho, né? Quando ele era velho pra caramba. Tá, mas era tu e o Thiago ou o Thiago não cantava? O Thiago cantava depois. Interessante que assim, ó, era tipo um teste, digamos assim, né? Que foram fazer. Eu já era do grupo, e aí precisava ir alguém pra tocar pandeiro, se não me engano, ou tantã. Não lembro na época, assim, mas acho que era tantã. Não, pandeiro, pandeiro. Daí o Vavá foi fazer o teste, né? Diga assim. E gostaram muito do Thiago tocando. E aí já pegaram os dois, já. Eles andavam juntos, eram sempre irmãos e tal. E desde ali a gente começou a tocar junto e fazer som junto. E, cara, foi uma época, assim, um grupo que me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje. Tiago Rocha, cara, que eu aprendi demais com ele, aprendi muito, muito. Depois tive muito tempo com ele na seleção do samba. Antes de virar projeto, antes de virar grupo, né? Era só um projeto que tinha na Tuca. Então a gente cantava junto, eu e ele também. Era itinerante, né? Tinha vários cantores. E a Vitor Lima, a Júnior Paixão. Mas ele, como era da comunidade, ele tava sempre. Então é um cara que eu aprendi e me ensinou bastante coisa também. Juba, ali nessa época aí, praticamente 2008, 2009, eu confesso que eu não conheço. Quando tu me falaste ali do... Qual é o nome do primeiro grupo? Pegou na Veia. Pegou na Veia. Tem vídeos, tem vídeo na internet, né? Eu acho que tem vídeo na internet. Não sei se comigo, mas acho que tem. Tem, tem vídeo. Que tu é vocalista. Isso, isso. E tem um pessoal que vai entrevistando ali no samba do Guerreiro, eu acho. Vai, eu acho que a gente pegou... Acho que o primeiro eu toquei no Feelings. É? Pegou na Veia, eu acho. Tem vídeo na internet disso. Eu vou ver se eu acho aqui, eu vou ver se eu acho aqui, gente. Mas eu queria que tu falasse dessa época. Tu já era compositor, tu começou a compor ali, não? Não, tipo, eu tinha a base já de escrever, escrevia muita poesia no colégio. Sim. Então sempre fui bom de história, essas coisas assim, de ler e saber depois passar pro papel as coisas. Então, ainda compor música, ainda não compunha. Mas eu sempre já tinha a manhã da poesia. Nesses tempos a gente tava conversando sobre música, tu falou, pô, Júnior, eu fiz uma aqui que é lá do tempo do Grupo Tal, que é a tua. Não? Tô falando, ah, tem essa aqui que dá pra gente gravar e tal. Lá eu botei, no Artinilip eu botei a música Deu Uma Chance, a música Família, Família Artinilip é o nome da música também. Família Artinilip. É, Família Artinilip e acho que mais alguma música. Acho que a maioria dos grupos que eu passei eu botei música. Acho que só o Alto Sama que a gente não chegou a gravar. Tá aí, eu não tô achando aqui, viu, gente? Tô procurando aqui os vídeos. É antigo, né? Mas é, tem vídeo aí do Juba cantando aí, mas não tô achando, não tô encontrando aqui o... Magrinho. Pegou na veia o nome do grupo. Pegou na veia. Pegou na veia. É, eu não tô encontrando aqui os vídeos, mas eu queria pegar pra mostrar pra vocês se o Juba... O Juba é magrinho, né, Juba? Magrinho, magrinho. Não, é atleta. Meu filhinho. Guardião, era lutador no Guardião. Caramba. Magrinho. Eu era metade do que eu sou hoje. Caralho. Que isso? Essa linha do tempo, Artnip, quanto tempo tu ficou? Na Artnip, eu acho que eu fiquei um ano e meio, quase dois. Pegamos o Bagote do Fonseca, pegamos os Filins. A gente tocou em vários, vários, vários lugares mesmo. Vários. Era uma banda sensação da época. Assim, os mais jovens, assim, né? Era uma banda sensação. Lembro que a gente tocava junto já com zoeira. Já tocava com... Não lembro se de brincadeira já tinha acabado, mas... Lembro de ter escutado de brincadeira. Sim, sim. Porque eu nunca acompanhei, né? Então, o pessoal fala de... Por a cadência. É, por a cadência. Novo Estima, eu lembro de ter tocado também. Então... Mas naquela época ali, tu curtia muito... Eu também peguei essa fase. Eu acho que todo jovem de comunidade pega essa... Não que a gente seja de comunidade ali, Nessalada, mas a Vila Cristal ali, né? Sim. Tinha, como é que é? N. Dinaldinho. Tu sempre foi dessa vibe. Sempre, sempre, sempre. É, Marcinho já é funk, mais NG... Mas também é igual, também é mesmo, Marcinho. Ouvier, facção central... Facção central, é... Racionais, né? Racionais. Racionais não tem jeito, né? Então, enquanto a gente tava navegando ali no pagode da época, o forte ali, pagode da banca, pagode da banca, tu nem chegou a prestar atenção. Não, não cheguei a nem ouvir. Diz que tinha o... Era bom. Racionais, o novo, tinha um CD, camelô, esse pessoal... Isso, isso. São outras histórias, mas eu não peguei. Caraca, cara, que loucura, né? São outras histórias. Sim. Tipo, bar flutuante, tipo, ah, quando a gente ia no bar flutuante, não sei o que, a gente ia no Manara, o pessoal falava aí, eu não... Não. Não, não. Caraca, velho, eu louco. Xalassa também nunca... Não, Xalassa já fui, toquei. Mas isso, mais pra agora. Sim. Tipo, isso há seis anos atrás, eu acho. É isso. Louco, hein, Juba. Toquei no Xalassa. Gente, o pessoal que vai chegando, vai mandando sua pergunta, estamos aqui com o Juba. É, alô, Rádio Nao Metrô, boa tarde, pessoal que tá com a gente aí. O Ronaldo Gonçalves, tô ligadinho aqui. O Marcos da Silva também, a Angélica. Tá ligadinha agora, né? Wagner, sou. Alô, Wagner, curtindo o Rádio Nao Metrô. Ana Lu tá em casa aí, curtindo também, tá com o pé machucado aí. A jogadora. Tá jogadora, tá aí, tá em casa assistindo a nossa entrevista. A goleadora, né, Júlio? É. É. É, meteu gol, meteu gol. Meteu gol ontem, meteu gol ontem. Te mete, né? José Ismael com a gente também. Abraço. A pessoa perguntando aí quanto é que foi o jogo do Grêmio, né? Deu ruim, né? Teve jogo ontem, viu? Teve. É, tá ruim o negócio. Teve jogo ontem, teve jogo. O Sarará mandou um vídeo da música do Rodriguinho e já caiu. Já caiu, já caiu. Não deixa... Não deixa... Tá profetizando, né? Tá profetizando. Ele me zoa, né? Tem que aumentar a contrar. Isso, tem que pegar os atalhos, não adianta. O Grêmio não tá muito bom, mas o Grêmio não tá incesto, né? É incesto. Aí dá pra zoar. Cair não vai, né? Não, o Grêmio não, né? Caraca. Pessoal, vai compartilhando, vai mandando sua pergunta também. Juba, vamos fazer uma capela aí do que rolava na época? Na época, deixa eu ver. O que é que tocava na época aí? Bora lá. O Duarte Níripe. Rolava, deixa eu ver, uma música que eu gostava muito da época, que eu lembro que era o William e eu, a gente dividia a música. Era do Toma do Pagode e participação do Pericles. As vezes me sinto sozinho, sentindo que o meu coração não vai suportar esse adeus. Fim de estar de bem com a vida quando vejo, e alguém vai perguntar, onde está aquela que eu tanto desejo? Não consigo disfarçar e choro. Ao saber que você não vai mais voltar, tá difícil ter que aceitar. Que saudades, o meu corpo queima por lembrar você, tô pedindo volta. Que saudades, o meu corpo queima por lembrar você, tô pedindo volta. Que saudades, o meu corpo queima por lembrar você. É isso. É The Voice hoje, né? É diferente hoje, né? Eu tô pedindo o latinho dele, né? Caraca, velho. Que loucura, hein? É, gente. É dom. A gente já fala isso faz um tempo, né? É dom. A gente... Pô, senão... Senão a gente cantava, né, Sarará? A gente cantava. Não, não, né, Júlio? É, senão não. A gente tem que pegar aquele tom ali. É que sim. Eu sou um cara muito crítico sobre isso, Júlio. Eu gosto muito de talento vocal. Sempre me chamou a atenção. Tem gente que trabalha com a música, que presta atenção mais na parte da harmonia, na parte da letra, o que ela diz. Eu sei que tu também presta muita atenção na letra, onde é que essa música vai te levar, o que ela tá te passando. Mas eu sempre fui fascinado por voz. Sempre me chamou a atenção a voz. E tu tem um talento, assim, que a gente vai chegar logo ali, porque eu sei que tu tá fazendo alguns cursos agora, que tu tá tendo algumas aulas também. Sim, iniciei. Que iniciou, mas já tem aí, se tu começou em 2008, tu já tem aí 13 anos de carreira, já tem uma certa quantidade. Tem uma bagagem, né? Já tem uma bagagem, já tem uma história. Ah, vamos lá. Gente, vai mandando o seu alô aí. Abraço forte pra rapaziada. Eduardo da Silva tá ligado aí na Nova Metrô. Essa aí é dos tempos do pagode do Fonseca. É, viu? Valeu. É da trilha. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá do centro, Alex, da loja Poa lá. Meu parceiro Alex, tamo junto. Tamo junto, Alex. Aí, estamos aqui com o Juba, na Raja Metrô. WhatsApp é o 51980-228-228. Manda sua pergunta em áudio aí pra gente fazer pro Juba. Manda aí, manda um áudio aí. 51980. 228-228, que a gente tá batendo um papo aqui com esse grande artista, o Juba. O Dan, né? Juba. Dan, Juba. O Dan agregaram. Juba, vamos lá. Artinílip tu sai, como é que segue ali a linha do tempo? Artinílip tu sai, fui para o Pagode do Bom. Uma rapaziada lá da Zona Norte. Rubem Merta, Lila Bodina. No tempo era com o Isaac. Eu acho que foi esse que eu vi o vídeo. O Pagode do Bom. O Pagode do Bom, sim. Daí já é segunda, daí já tem. Tá. Daí lá botei música também. Mas... Tipo, era um rapaziada mais nobre também, né? Todos éramos. Sim. Então, mas... Claro, era um rapaziada mais nobre, eu digo, em questão de tocar, né? Mas a rapaziada que já tocava ali, já curtia. Curtia esse manaro, flutuante, carinhoso, esses... Tipo, todos esses lugares que eles falam e eu nunca, nunca vi. Mas, enfim. Então, já era um rapaziada que consumia muito o Pagode. Mas, então, caiu de paraquedas. E eu sempre... E aí já começou o meu encontro com o Júnior Paixão, que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Eu entrava no grupo que eu entrava, o Júnior Paixão saía. O Júnior Paixão tava saindo, tava entrando no grupo. O meu tava saindo, ele tava entrando. O Pagode do Bom era o Júnior antes? O Pagode do Bom era o Júnior. Era o Júnior no começo. E aí eu entrei. Ou foi ao contrário, mas foi algo assim. Eu sei que ele teve um Doce Paixão também. Por isso, o Júnior Paixão. Sim. Por ele ter sido do Doce Paixão. Lá que ele ganhou o apelido Júnior Paixão. Então, ele foi pro Pagode do Bom, ou eu fui pro Pagode do Bom e depois ele entrou. Foi algo assim. Aí começou a nossa... A nossa estrada junto, assim, né? Grupo Pagode do Bom. Tô vendo alguns vídeos aqui, mas tu não tá aqui. Deve ter um outro Pagode do Bom. Já, já eu vou achar isso aqui, gente. Já, já eu vou achar os vídeos do Juba aí bem magrinho. Bem magrinho o Juba aí. Muito louco, muito louco. Tô procurando aqui. Os vídeos tem uma entrevista aqui também que fazem na noite. E o Juba tá tocando lá. Eu achei muito maneiro esse material. Mas aí tu fica quanto tempo no Pagode do Bom? Pagode do Bom, acho que eu fiquei também um ano, um ano e pouco. Porque naquela época as bandas eram o quê? Não tinham o gerenciamento que tem hoje, né? A administração que tem hoje, a cabeça que tem hoje. Então era muito mais pra tocar e aquilo, farra. Sim. Então quando eu peguei o pessoal do Artinirip, quando eu tava com o pessoal do Artinirip, era muito mais... Já tinha uma gestão, banda de família, então tinha os pais que geriam ali, né? Então era um negócio mais focado, tinha ensaio, tinha... Os rapaziada gostavam mesmo da música. Já no Pagode do Bom era aquela coisa mais péssima. O pessoal já tinha tocado em outros grupos. Já tinha uma moral. Então chegava mais naquela passada. Só que pra mim aquilo ali era diferente. Tudo muito novo. Pra mim era novo aquilo ali. Era muito louco. Chegar na festa e chegar... Tipo, quatro, cinco gurias assim. Sim. Eu não me vislumbrar com aquilo. Só que os gurias ficavam assim, ó. Aquela ali depois é comigo, aquela lá é contigo. Começava aquilo. Então eu te resumindo por isso que não durou muito tempo a banda. Sim, sim. Então basicamente é isso. Daí fiquei no Pagode do Bom um ano, um ano e pouco. Aí tu foi pro... Aí foi quando eu fui pro Alto Samba. Aí que eu te conheci então. Aí que eu me conheci, ó. Foi quando eu fui pro Alto Samba. Tipo, o Pagode do Guerreiro, que era na Praena. Que isso? No Fidalgos. No Fidalgos. Foi no Fidalgos que eu te vi. Era um domingo. Não, era lá também. Depois migrou pra Praena. Depois migrou pra Praena. Mas ali eu me lembro que foi uma coisa assim. Porque eu já tava acompanhando o Alto Samba. E o Alto Samba tinha um vocalista que não era tu. Que eu acho que era o Júnior. Não era o Wagner. Era o Wagner. Era o Wagner e o Júnior. Isso. Eram os dois. O Wagner e o Júnior. Aí depois saiu o Júnior. E eu entrei. Aí ficou eu e o Wagner. Depois saiu o Wagner e ficou só eu. E um tempo depois entrou o Ortiz. Se não me engano. Sim. Daí eu saí. Sim. Algo assim. A ordem. Tá. Ali o Alto Samba já também tava rodando bastante. Toda quarta na Estúdica. Tinha o Guerreiro no domingo. Queria que tu falasse dessa fase também. Que é muito importante, né? Entre esse tempo que eu não posso deixar falar também, que é o Chega Mais. Entre o Pagode do Bom e o Alto Samba teve o Chega Mais. Chega Mais. Chega Mais. Onde eu botei a música também. Botei a música Amor e o Desejo lá. Gravando com o Didi. Didi Ferraz. E uma rapaziada muito legal, muito legal também. Aprendi muito. Wagner, Beda. O Bazan também era de lá. Tinha o Bri. Depois a gente voltou a se encontrar na seleção do samba também. Então, foi mais ou menos isso. O Grupo Chega Mais. O Grupo Chega Mais. E aí depois disso foi o Alto Samba. Ou ao contrário. Mas foi, eu sei que eu lembro uma coisa. Minha cabeça também não é muito boa. Na marca data. Não, mas eu acho que é o Chega Mais depois Alto Samba. Eu acho que é Chega Mais depois Alto Samba. Isso. Eu não tô errado é isso. Depois a gente fazia Pagode do Marinho. Quintal do Marinho. A gente fazia bastante coisinha assim também. A gente fez um negócio de gente mais elite também. Lá pro Moinhos. Eu não lembro o nome da casa. Se era Bodega ou alguma coisa assim. Eu não lembro. E aí... Aquela rapaziada que tinha um conhecimento maior, né? Tinha um envolvimento com outros tipos de público. Outras pessoas e tal. Juba, deixa eu te fazer uma pergunta que é necessária. Como é que funcionava essa procura pro repertório? Sofria muito com isso? Porque como a rapaziada já era do Pagode. Daí eu, pô, tem que tirar... Vamos lá, dá um exemplo. Preciso desabafar do Swing Simpatia e Péricles. Como é que tu fazia? É, porque como eu sempre fui muito a ponta de faca. Eu cantava o que eu queria. Ah, entendi. Cara, eu acredito nisso aqui. Eu vou cantar isso aqui. Ah, eu quero ouvir... Não, tu não quer ouvir nada. Eu quero ouvir. A gente vai tocar pro público, pro público ouvir. Sim. Por isso que tem tantas músicas que... Não vou dizer que muita gente hoje conhece, mas digamos, Ei Com Você, de hoje, digamos assim. Uma música que eu cantei e o pessoal depois começou a cantar. Final de Tarde, Amor Gigante. Isso eu digo de hoje, né? Sim. Mas eu sou assim desde aquela época. Então eu cantava sempre as músicas que eu acreditava. E eu escutava a música com clique. Sim. Pra depois, os caras gravatinhas, né? Tinha o bate-bola que era com clique. Sim. E eu escutava aquilo ali. Olha, essa música aqui vai tá boa. E eu escutava a música, eu ia lá e cantava. Eu escutava o bate-bola antes de sair. Tipo, a gente tocava três meses a música, a música era lançada daqui a três meses. A gente tinha um repertório com vida útil de mais três meses ainda. Então era uma coisa de ser um pouco preguiçoso, não curtir muito o pagode, mas ter essa visão do tipo, vamos tocar essa música que tá saindo agora, que vai ter uma vida útil de uns três meses, é hit. Então o pessoal depois começava a tocar, só depois que saía a música. Então eu sempre visava isso. E é importante dizer também que vocês, de alguma certa forma, assim como as rádios, vocês têm uma importância no que vira hit. Sim, de verdade. Amor dos Anjos, eu vi agora acontecer, né? Vai Embora de Vez, do Miltinho. Exatamente. Eu cantei a primeira vez. Não, eu já cantava na noite, mas gravado foi lá no Boteco. No Boteco. Eu cantei lá no Boteco. Boteco da Nova Metrô, Barzinho. Exatamente. Barzinho da Nova Metrô. Foi onde o cantor Vai Embora de Vez. Eu cantei Vai Embora de Vez. Exatamente. Isso é bom a gente falar, porque muita música estoura na noite aqui e ninguém sabe porquê. Mas tem uma pergunta minha pra ti. É por causa da menina que pediu, é muita coisa... Eu digo não só o teu lado. Sim. Tipo, quando tu fazia parte dos grupos, as gurias estão pedindo essa aqui, tem que cantar essa. Não existe isso. Não existe. Na minha parte não existe. É mais função de letra mesmo. Eu escuto a letra, eu escuto a música, me tocou, eu quero que bote. Bota. Não virar a gente tira. Sim. Mas graças a Deus, tipo, 90, 80% sempre vira. Então, que nem a música O Meu Lugar, do Mateuzinho. É uma música que ninguém conhecia. Hoje a música não passou nada pela música. É. Música linda, né? Exatamente. Então, tem o material que tá pra sair também, que tem essa música. E a gente falou disso naquela reuniãozinha lá, né? Sobre isso. Pô, que música é essa e tal. E ninguém conhecia a música. Eu cantaria a música. Pô, eu conheço a música aqui. É. Mateuzinho é... Me namora. O cara tem um milhão de trabalho, um milhão de música, tá ligado? Juba, pode fazer um tristinho dela aí? Posso sim. Faz aí pra nós. O pessoal lembrar dela. Sei faz um tempo, mas não te esqueci, choro por dentro e não vou mentir. No começo parecia ser tão fácil, aceitei de boa quando você disse que acabou. Mas agora eu não sei mais o que faço com tanto amor. Hoje sem querer vi uma foto sua. Lágrimas rolaram pela tela do meu celular. Eu até disquei, mas me segurei pra não te ligar. Quando vi alguém te fazendo bem, bem no meu lugar. Dois só de pensar, ele sentindo gosto, provando de tudo que eu já provei. Te esqueci, virou meu maior sacrifício. Tá bem mais difícil do que eu pensei. Em meu lugar. Tá isso, Arará. Tá isso, hein? Ô, Juba, tem aqui um recado pra gente aqui, ó, Júlio. Ronaldo Gonçalves. Fala pro Juba que hoje a Jadenar comanda dele. Nessa semana. Ele fala isso, mas nunca é. Eu chego lá no restaurante, né? Agora a gente tá chique, né? A gente foi almoçar esse dia no restaurante brabo. A gente chegou e disse, não, hoje é comigo. Aí terminamos com menos, tudo e tal. Vou no banheiro, ele já volta. Até agora. Tava me esperando até agora dentro do restaurante. Quem é que mandou essa mensagem que eu não vi aqui, Sérgio? Ah, o Ronaldo. Alô, Ronaldo. Sério, que ele mete essas, Ronaldo? Mano, eu tenho duas famílias pra sustentar. Pera aí. Alô, Ronaldo. Já está no YouTube a entrevista completa com o Ronaldo, que esteve com a gente aqui terça-feira passada, uma baita entrevista aí. Batemos, tiramos onda. E é um grande artista também aí que tá bombando aí nas plataformas, bombando aí nas redes. Luiz Felipe, alô, Ginerbello. Manda um abraço aí pro grupo Essência Feminina de Viamão. Alô, Viamão. Um abraço. Um abraço, pessoal de Viamão aí. Gostou muito. Acompanho o Dan desde o tempo do Arte Níripe, sucesso sempre, nunca mais deu uma palinha da música Correr Atrás. Aí, ó. Bruna Salles curtindo a gente. Minha primeira música, primeira música que eu escrevi, Correr Atrás. É? Não sei nem se eu lembro. Não, sai ela. Deixa eu ver. Já faz tempo que o lance entre nós não rola mais, inocente. Não vou lembrar. Aí, ó. É você no seu amor, seus ideais. Hoje sofro demais, perdi minha paz. Me deixa carente essa dor. Como é que é o refrão? O refrão era... O refrão não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Aí, ó. Então não mais... Isso que fui eu que escrevi, né? Não, mas aí tá explicado, viu? Qual é o nome dela aqui mesmo? Bruna. Ah, Bruna. Bruna, tá explicado. Ele não lembra, por isso que ele não canta. Não lembro. Por isso que ele não canta, essa aí. O que mais? Alô, Didi de Bagé. Curtindo a Rádio ao Metrô. Tá bem do time, Didi, hein? É. Dançou os acansamutas. Alexandre Ferreira, curtindo a Rádio ao Metrô. Angélica. Alô, Angélica. Pessoal, já, já, ingresso pra curtir o Suel, hein? Ingresso pra curtir o Suel e com ajuda... Ajuda não, porque ele disse que vai cantar o mais difícil. Ele não vai, faz dar uma coisa. É, a gente já falou fora do ar aqui. Vem com uma... Uma não tão fácil aí pro pessoal... É, o Ronaldo, o Ronaldo, eu vou falar agora aqui, ó. Gostou de me explanar? Chegou aqui, cantou... Olá. Olá. Lucas Moraquen, não conhece o Olá. Exatamente. Viu, Ronaldo? Tô te mijando ao vivo aqui. Agora vem o mais difícil aí, agora vem o mais difícil. Daqui a pouco, sorteio para curtir o Suel na Bud House. E dizer que ontem teve o esposo da Angélica pegando o graça dele, né? Exatamente, é. O teu marido veio aqui ontem, viu, Angélica? O Robert Maciel, caneta de ouro, meu cria, diz ele aqui, ó. Meu cria. Robert Maciel. É o Quinho? É o Quinho. Alô, Quinho. Alô, Quinho. Juntos, Quinho. Que isso, hein? É meu quinho. Quinho, nosso parceiro. Você aí cantava funk, só canta pagode hoje por causa de mim. Ele vai botar em volta nos comentários aí. Ele só canta pagode por causa de mim hoje. Se não fosse eu, eu tava perdido. E também foi do Artinip também, né? Foi do Artinip também. Foi, foi. Só não me engano, foi músico do Artinip. Acho que ele foi frente também. Ele foi frente, foi vocal. É, foi vocal. É, foi o Ni, o Ni, o Rian, que foi músico. Gente, vamos seguindo aqui nossa linha do tempo. Quero agradecer... Ô, Bruna, tu que tá aí comigo aí, Bruna. Vê se tu me ajuda. Qual é o vídeo onde eu acho o Juba magrinho no YouTube? Eu tô tentando. E todos os grupos que ele fala, eu tô aqui digitando. Às vezes eu boto a câmera em mim e esqueço aqui que eu tô digitando e procurando. Qual é o vídeo que eu acho o Juba no YouTube? Eu tô ligado que tem esse vídeo, mas eu não tô encontrando. Nessa época toda aí, vocês viviam lá no... Tarragou 13, né? Tarragou 13. Tarragou 13, né? Isso, a Arroba Sancho lá. No falecido Dedê, né? Fala falecido porque hoje eu sou o melhor amigo da ex-movele dele, né? Então, se é falecido pra ela, pra mim é falecido também. Ah, ô. Alô, Dedê. Eu vi uma foto do Dedê nesse dia de crachá. Acho que foi antes de ontem que eu vi uma foto. Ele tá lá em 5ª Catarina ainda. Tá, paga o que me deve. Em dezembro eu tô aí, né? Paga o que me deve. Já deu pra tu juntar já o que tu me deve, né? Abraço aí pro Dedê, toda a turma aí de Santa Catarina que tá curtindo a gente. Todos os músicos. Tem dois Dedê aí que eu conheço. Dedê do Querendo Samba e o Dedê que fazia o par... É Dedê, né? Dedê, Dedê. Dedê. Dedê ou seu Dedê? É, o Dedê que era do Tarragão 13, o estúdio que todo mundo ensaiava ali do Partenão. Todo mundo ensaiava ali no Partenão. Eu fui lá na época dos botecos da cidade, né? Que bombava, o geral ensaiava lá, né? Mas brincadeiras à parte, é um monstro na produção. É. Sabe muito, manja muito de palco. É. Manja muito. Na verdade, quando eu te conheci ali, foi ele. Falei, o Dedê, quem é isso aí? Eu entrei no pagode com minha mochila pra gravar o pagode. Acho que eu até gravei aquele dia. E ele falou que tu era o novo vocalista do grupo, né? Tu tava cantando final de tarde. Sim, do alto samba, né? Exatamente. Eram vocês e Meninos da Serrinha, se eu não tô enganado. No Guerreiro? No Guerreiro. Devia ser. Meninos da Serrinha. Eu lembro do dia icônico pra mim, foi no Império. Que era eu e o Junior Paixão no alto samba, né? Cantando no Império, nós e Ferrugem. Ah, vocês que abriram Ferrugem? Nós e Ferrugem. Caraca. Cara, era só abrir a boca. Esse vídeo tem aí no YouTube ou no Facebook. E era só abrir a boca e era fácil, né? Tipo, seis mil pessoas assistindo dentro da quadra. Que loucura. Eu me lembro desse show. Lembro desse show que ele fez três shows. Acho que ele fez Pepsi lá, né? Acho que foi. Foi, porque ele chegou, era de dia ainda que ele acabou o evento. No final, é. A gente já abriu, né? Depois a gente foi cantar, ele foi cantar, era cinco horas da manhã quase. Climatizar estourado. Estourado, ele estourado, né? É. Tava no começo ali do frenesi dele mesmo. Tá aí, o Juba é top demais, diz o Luiz Felipe. Vamos, Juba, um abraço pra dar uma palinha aí de amor gigante. Um abraço, Vinícius. Já, já vai sair essa aí, Vini. Já tá aqui, essa aí vai sair. Uma grande entrevista hoje, 17 horas e 30 minutos. WhatsApp da Rádio Metrô, 51-980-228-228. Tá em cima do Juba aí o WhatsApp. Só mandar a sua mensagem aí, que a gente vai estar ouvindo aqui juntamente com vocês. Lembrando que essa entrevista amanhã já vai estar lá no YouTube, você que perdeu ela hoje aqui. Vamos lá, Juba, seguindo linha do tempo, aí agora me pegou, porque eu sei que tem nessa ida aí Pata de Urso e eu sei que tem Fina. Fina também fez parte? Fina eu fiz parte, fiz quase um ano no Fina. Depois do Alto Samba, o que que vem? Banda Pata de Urso. Aí fomos banda do Júnior Paixão. Ah, o Fina vem depois, então. Aí ficamos quatro anos, eu acho, com o Júnior Paixão, quase cinco, direto com ele. Então isso aí, a história da rádio já é aí, porque é 2016, eu acho isso, né? Isso, isso. Já é em 2015, acho que é 2015, acho que é Paixão. Acho que é Paixão em 2015, 2015 e 16. Lembro, foi um show do Melanina Carioca. É isso mesmo. Ali, né, começou tudo, né? Júnior Paixão e a banda Pata de Urso. E esse, eu lembro que a gente saiava lá na frente do Brothers, né? Um studiozinho meio improvisado lá, do Paixão, né, que ele conseguiu. Sim, sim. Ali foi o início do projeto. Início da banda Pata de Urso, pra mim, né? A banda da Saldanha. Pra mim, ali, da Pata de Urso, foi onde começou. Quero que tu fale sobre isso. Como é que foi essa, tu e Filé, ou foi tu o primeiro, ou foi o Filé? Como é que foi essa junção aí da banda? Eu acho que o Filé, a gente andou praticamente juntos, assim. Mas eu fui mesmo pra, porque eu gosto dele, né? Ele é um cara que eu amo demais, aprendi demais. É um professor na música. Então, ele tava no... A gente foi no estúdio, acho que eu tava de carro. Eu tinha levado de carro. Eu tava com algum dos guris e fui junto pro estúdio. Sim. E aí, eu não tava cantando com ninguém. E porque eu tava desgostoso, não queria mais. E eu falei pra ele. Aí, ele, meu... Daí, eu falei pra ele, mano, se tu precisar de mim, tu sabe. Tá, mas não tem como eu te pagar. Eu falei, não tô te pedindo nada. Aí, ele, vai, seria um sonho. Aí, eu, então, o que que faltou? Então, vamos. Aí, a gente começou, comecei a sair com ele. Aí, era eu e o Vitor Liman que fazia back. Caraca! Aí, depois entrou o Izo. Caraca! Mano, tava mal os back em ele, hein? Mano, ele é um cara que sempre agregou muitas pessoas, assim, sabe? Pelo carinho mesmo que tem, as pessoas têm por ele. Sim. Então, a gente entrou, eu fui com ele e, cara, sem falar de valores, assim, mas, tipo, pela paixão mesmo, pelo carinho por ele. Sim. Claro, depois, né, o negócio andando, aí, vem os valores. Mas, no começo, ali, foi realmente por carinho mesmo, por acreditar. Ali, foi o auge do Nosso Amor Não Tá Bem. Ali foi. Sim. É, exatamente. Ele já trabalhava a música já, mas não tinha banda, né? E aí, depois, quando ele montou a banda, cara, foi meteórico, assim, eu digo. Foi muito bom, foi uma coisa muito boa pra carreira dele, eu acredito, né? Então, ele tocou em bastantes lugares, a gente apoiava demais ele também. Então, acho que foi uma via de mão dupla ali que se deu bem, até onde foi, né? Muita gente vai lembrar, né? Tinha Gato Félix, vocês não saíam de lá? Não, não. Tinha Bambas com a Sociedade Samba. Bambas com a Sociedade do Samba. Tudo, 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 cara. E aí, eu acho que eu tô acompanhando ali no tempo, daí começou a ter o Samba da Lima que eu vi que vocês começaram a fazer. Exatamente. Então, vamos lá, vamos falar dessa continuidade aí. Aí a gente fez, a banda Badadios fez o Samba da Lima, era eu e o Victor ainda na época de vocalistas, e aí a gente fez um Samba da Lima lá pro Tom. E ali, porque a carreira do Júnior tinha mudado, né, de administração, então não podia mais fazer algumas peças, né? Sim. Que é gestão de carreira. Sim. Então a gente começou, pô, mas a gente tem que tocar, a gente gosta de tocar. Daí quando chamaram a gente pra fazer, vamos, vamos com a banda Badadios, vamos com a banda Badadios. E fomos, começamos, começamos, fomos, 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 fomos. E aí foi o primeiro, foi o Samba da Lima, a gente fazia só o Samba da Lima, se não me engano. Daí depois, quando acabou o projeto do Júnior Paixão, a gente se juntou lá no, ali no Partenon, se juntamos todos os ganhos da banda e, cara, vamos montar um grupo? Vamos virar grupo? E aí foi ali que a gente começou a tocar mesmo como grupo. Aí veio o Barzinho da Nova Metrô? Aí veio o Barzinho. Primeiro lance que a gente fez foi o Barzinho, aí depois a gente começou a tocar, cara. E desde então a gente não parou mais. Agenda sempre lotada, graças a Deus. O trabalho sempre bem feito. Sim. Mas antes tem essa, esse Fina Batucada, onde é que entra esse Fina Batucada? Entra quando acabou o Paixão. Acabou o Paixão, nesse recesso, né, a Pata de Urso já tava se montando. Mas eu tava no Fina. Ah, entendi. E aí eu fui pro Fina, lá com o Pererê, poxa, mestre, né? Me lembro disso. Sorte de um bom. Aí, então, fui lá, fiz um workshop, né? Me nutri. E aí voltei pro, aí fui pra Bata de Urso. Me nutri. Porque lá é aula, né? Poxa, tá maluco. É, cara. Tá maluco. O Juliano Medina, o Pererê, mano. Pererê não tem. Ele é um ET. É um ET. É Pererê, Messi, Pelé, esses caras assim, sabe? Não tem, mano. Só vem um pra terra e... Pererê. Eles vão levar. Tu diz questão de repertório, questão de músico. Questão de repertório, de músico, de saber lidar com o público. De ter uma galera que é por ele, de as pessoas olharem pra ele e o olho brilharem, mano. Eu olhava pra ele e meu olho brilhava, entendeu? Sim. Então, e eu via também a reação das pessoas quando viam ele cantando. Ele tem uma metodologia única. Ele tem um negócio único. O que é dele? O que é dele? Aquilo ali é dele. Personalidade também. Não tem. Aquilo ali é dele, sabe? E ele é muito bom no que ele faz. É, pra quem não sabe aí, o nosso amigo Pererê, vocalista hoje do Grupo Fina, né? O Fina Batucada mudou de nome. É o Grupo Fina. Tá lá junto com o Vitor. Tá lá junto com outro cantor agora. O Vitor Miranda. É, isso. Miranda, Miranda. Miranda, Miranda. Que também faz parte aí. É um grande grupo, né? Na verdade, hoje muita gente coloca vocês lado a lado, né? Tu tá ligado, né? Tem muitas festas que acontecem. Hoje tem Fina e Pata. Hoje, as duas referências hoje aí. Acredito que todo mundo que tá surgindo aí fica prestando atenção no show de vocês. A gente fez uma dobradinha em Santa. A gente tava em Santa Catarina. Verdade. Verdade. Então, tipo, chegar dois grupos na mesma semana em Santa Catarina, dois grupos que realmente aqui já foram muito desacreditados. Questão de público, questão de donos de casa. Quem me conhece sabe, eu falo mesmo, não tem problema com ninguém. Sim. Porque os caras não valorizam mesmo. E até hoje tava vendo um vídeo ali do cara falando de, ah, valorizem as festas, se não valorizam as festas. Mas os donos de festas não valorizam os grupos. Sim. Entende? Então, até fugir um pouco do assunto. Mas, enfim. Ter dois grupos aqui do Rio Grande do Sul que foram desacreditados em Santa Catarina, fazendo show, casa lotada. Isso é... É, isso eu ia te perguntar... Cala a boca de muita gente. Eu ia te perguntar ali na frente, mas já que a gente tá no assunto, teve esse... Pô, é os patas que tá aqui. Teve essa apelação. Eu realmente fiquei em choque. Fiquei em choque. Tem o Mozeman, que ia mandar um abraço pro Mozeman lá na pousada. O Júnior Bocão, também na rádio lá. Cara, eu cheguei na rádio e eles falaram assim, cara, aqui o som é o som de vocês e do menos é mais. Caraca. Caraca. Eu vou me repetir de falar. Cara, eu fiquei assim, sabe como é que eu sou, né? Eu fiquei tipo, tá maluco com esse cara aí, tá falando, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E cara, a gente indo almoçar e as pessoas tipo, tira uma foto no restaurante, vai num lugar, tira uma foto, vai fazer um vídeo pra mim, vai manda um oi pro meu amigo, pra minha tia, pra minha avó. Os lugares que a gente tocou, todos cheios, todos, todos. O último que não tava tanto, por quê? Não tava na agenda, não tava no cronograma, a casa nem abria no dia, mas por a gente tá lá, o cara abriu a casa e botou a gente, anunciou e foi gente pra ver a gente. Legal. Que loucura, velho. Aquilo, já já a gente vai falar mais sobre isso, gente, porque é, na verdade a gente tem aqui uma filosofia de que é o zoeira e o zoeira. O zoeira, o trabalho do zoeira, ninguém pode contestar, cara, tu pode não gostar, mas falar mal tu não pode. Não tem, não tem como. Não pode falar mal do zoeira. Não tem como. Não tem como. Tu falar da gestão, tu falar do trabalho do zoeira, tu tá sendo hipócrita, hipócrita e não sabe, e eu posso dizer que tu não sabe nada. Não sabe o que tá falando. Não sabe o que tá falando. Então a gente que trabalha no meio, a gente conversa, paulista, lelê louca, a gente conversa com o pessoal, então quando tu tem essa aceitação de um grupo que não é o zoeira, fora daqui, é diferente. É muito diferente, é muito diferente. Tipo, tu sempre foi zoeira, né? Sempre foi zoeira. Sempre foi zoeira. Era zoeira, sempre foi zoeira, sempre foi falado zoeira. A referência de pagode jogando zoeira era zoeira. Tanto que quando vinha outros grupos, tipo Fina, tipo Padre de Urso, que é mais batucada, é mais pagode, o pessoal, tipo, é diferente do zoeira, né? Diferente do zoeira. Até gostar, entendeu? Porque a referência era zoeira, sempre foi. Sempre foi. Hoje, graças a Deus, estamos desmistificando isso, tá mudando. A gente vai falar mais sobre essa viagem aí, já já, mais sobre... Solta a voz, Juba. Tem mensagem aqui, já já eu vou ler todas. Ó, ela achou o vídeo. Não tem vídeo, deixa eu ver aqui, ó. Mas achei a primeira música que aparece ele na foto. Ó, ela foi atrás, gente. Ela foi atrás, gente. Pra você ter mais... É, eu vou pegar aqui o videozinho que ela mandou. Obrigado, viu? Vou pegar o nome dela aqui novamente. Bruna. É a Bruna. Alô, Bruna! Obrigado, obrigado. Quer me derrubar, né? Tá engajada, foi atrás do negócio, né? Ela foi atrás aqui, gente. Não, mas agora a gente vai pegar os relacionados aqui. A gente vai encontrar essa... Tem a foto do Juba aqui, vamos ver. Não, mostra que eu já fui magro. Juba, vamos lá, vamos puxar mais uma aí? Bora. O que que sai aí? Cara, deixa eu ver. Uma música que eu gosto muito, como você falou, de Imagina Samba, de Suel. Então tem algumas músicas que eu gosto, né? Do Imagina Samba. Então eu vou cantar uma agora aqui. É a Brincadeira aquela já, não? Pode ser? Pode ser? Então tá, peraí. Vamos preparar o pessoal aqui, gente. Deixa eu botar a trilha aqui. Ah, não, desculpa. Deixa eu botar a trilha aqui. Pode ser, pode ser. Até porque já falta 20 minutinhos aí pra nossa entrevista. Infelizmente. Sábado que vem, né? Tem que ser isso. No próximo tem Suel e Banda na Bud House. Vai ser um grande evento. Estouro. Vai ser um estouro aí. Xande Monteiro e DJ Saboroso. E o Juba está aqui com a gente hoje. A gente já sorteou cinco ingressos aqui, tá? Esse aqui é o sexto. Você que quer curtir esse super evento vai estar ganhando agora só respondendo o nome da música. Pô, Júnior, quero curtir. É só tu responder o nome da música que o Juba vai cantar. Simples. Nada mais. Não precisa seguir, não precisa baixar, não precisa curtir. Não precisa nada. É só falar o nome da música. A gente tem como provar aqui quem vai ser o primeiro a responder. O Sarará está aqui, o Juba está aqui e eu estou aqui. Estamos aqui. Aí, ó. Beleza. Olha o Paixão na área aí. Alô, Júnior, Paixão. Que isso. Está aí com a gente aí também. Olha, ele botou aqui que eu estou falando bonito. É. Mas já viu o Paixão falando? É, o Júnior. Mano, eu aprendi muito com esse cara. Eu tenho muito, muito, muito. Eu devo muito a esse cara. Gosto muito dele. Musicalmente, eu devo muito pra ele. Abraço aí pro Júnior, que está com um novo show aí também. Abraço pro Júnior, Paixão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, só responde aí na live. Está no aplicativo, corre pra live. O sorteio é na live. Qual o nome da música? Responde e vai levar o ingresso pra curtir o Swell na Bud House dia 6 de novembro. Bora lá, Juba. Tá perto de amanhecer. É mais um dia sem você. Nada mudou em mim. O que restou do fim. Eu só consigo me lembrar daquele adeus no seu olhar. E a luz que apagou, cercado pela solidão estou. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Conto os minutos. Parece absurdo. Não posso respirar. Olho no espelho, vejo Meu semblante apagado Na parede o seu retrato Só me faz chorar Entre o sol e o mar Sem o céu e o luar A gente se combina, não dá pra imaginar Um sem o outro Se o destino escreveu Que era você e eu Ninguém pode mudar Teu coração até faz parte do meu corpo Do meu corpo Do meu corpo Imaginação, essa música Caraca Já tem uma ganhadora Já tem, Sarará Já tem uma ganhadora Porque nem eu sei o nome dessa Nem eu sei o nome dessa, gente Que que é isso Depois vem o pessoal atrás Mas já tem uma ganhadora Deixa eu ver aqui a live E ela é que falava Deixa eu ver aqui a live Caraca, hein Aí, ó Qual é o nome da música? Mais um dia sem você É Parabéns Angélica Angélica Cortez Ganhou pro maridão agora Tá aí Mais um dia Caraca, essa aí Tu puxou, hein Não, isso aí é muita coisa Imaginação, ixi É como eu te disse É aquele negócio de De pegar o O que tem letra mesmo, sabe Isso é o que? Isso aí é da antiga? Isso aí é lá Não, isso aí é 2002 pra baixo 2002? É, por aí Angélica tá ligado, hein Cara, mais um dia sem você Tem que atrasar esse som aí É pro lado da... Deixa eu ver se eu acho aqui Amanheceu A cidade acolheneou Era esse... Caraca, velho Por aí Todo mundo já notou Caraca Sim, sim Olha, botando aqui pra tia Arrasou, Ju Pra cantar Tá aí, ó Viu só? Tá aí Vamos ver aqui Caraca, tu te puxou agora, hein Canção Eu gosto de canção, né É verdade Parabéns aí Angélica Cortez Pode vir retirar aí Até quinta-feira, hein Se vim sexta Não tá mais aqui, viu, gente Até quinta-feira Júnior, por que que é só dois dias? Porque, Juba Já até te falo aqui Teve uma época que teve um show Do Sorriso Maroto Se eu não tô enganado Acho que foi a Gap Ou a Trupe que fez E a gente tocou quatro ingressos fora Pro pessoal não veio buscar Então tem dois dias pra vir retirar, viu, gente Dois dias pra vir retirar aí os ingressos Do Suel Parabéns mais uma vez aí Pra Angélica Cortez Que vai tá curtindo aí Suel e Banda Referência Vamos aproveitar que a gente tá falando de artista Referências, ô Juba O que que tu tem, assim De ídolos? Pagode? Pagode Jura e Paixão É o meu primeiro E de voz Cara, eu gosto muito do Suel Gostava muito do Indinho Boadinho Gostava muito Gosto muito, né Belo, né Belo, belo Eu espero que esses caras também Não tem como não Não tem como não gostar Não tem como não Mateuzinho É um cara que eu sou muito fã também Legal, cara A voz dele A interpretação dele Jefinho É um cara que eu gosto muito Hoje em dia também Então, acho que por eu não ser muito ligado ao pagode Eu consigo reunir um pouquinho de cada um desses, né Ou tentar, né E são mais referências, cara Tipo, paixão Questão de presença de palco Questão de saber falar Questão de saber Cantar e impostar a voz Em certas músicas Jefinho Pela alegria Mateuzinho Pelo romantismo Que maneiro E como é que foi assim Tu cantar com eles Já que tu é fã deles E teve esse momento de cantar com eles Cara, foi Foi inexplicável Tipo assim Um dia que eu cantei com o Jefinho Tipo, eu mostrei a música pra ele Tava lá escutando o repertório O cara escutou uma música que eu escrevi E falou assim Cara, não consigo parar de escutar essa música E me agradecendo E tipo, tu canta muito E sabe Que muitas das vezes aqui Não tem Sim Porque somos órfãos, né De carinho Aqui Então a pessoa quer te ver cantar Quer te ver tocar Mas tu pisa fora da faixa E é execrado, né, mano Então É verdade Então somos órfãos de carinho aqui Somos carentes de carinho Então, mas Hoje, graças a Deus Eu recebo bastante carinho Sim Mas eu digo em relação dos músicos, né Parece que é vergonha Eu chegar aqui E eu chegar a dizer aqui Que eu sou fã do Júnior Paixão Parece que é vergonha O pessoal parece que tem vergonha Eu dizer que Falar o que eu falei do Pererê Parece que é vergonha Parece que se eu falar isso Ele vai Tomar meu dinheiro Ou vai tomar as barcas Que eu tô cantando Ou eu não vou cantar mais O pessoal vai preferir o Pererê Do que eu Porque eu falei bem dele Tem isso Parece que tem isso Tipo, que nem um cara Que eu sou fã do Tucci É uma voz incrível, mano Uma voz incrível O Tucci E tipo, eu não ouço ninguém falar Obrigado E falar com carinho mesmo Com carinho Com Sabe, com a gratidão Assim como eu falo Do Júnior Paixão Do Pererê Da rapaziada que Me ensinou E me encaminhou a isso Entendeu Então Somos órfãos E quando vem esse pessoal de fora As casas são sempre lotadas Não reclamando Mas tipo As casas são sempre lotadas Se cobrar 30, 40 Eles vão pagar Se a cerveja tiver 70 reais Eles vão pagar Vão reclamar depois Mas eles vão estar lá E vão pagar E aí tipo A gente faz um evento aqui Com a porta aberta Com a cerveja acessível Às vezes tem 3 pessoas Isso é triste, galera Isso é triste Tá aqui, ó O Juba tá falando Eu vou mostrar pra vocês aqui Que teve acústico no metrô Tá aí, ó Tá aí, ó Você pode assistir Acústico no metrô Está no canal da Raja Metrô E do Pata de Urso O Juba aí Esse acústico aconteceu agora em julho Um grande acústico Um grande projeto Muito bacana E logo, logo Em agosto Teve o do Mateuzinho Logo, logo Vai estar saindo aí O do Mateuzinho Juntamente com o Pata de Urso Isso aí Que legal, gente Vai lá Corre lá E assiste Que tá maneiraço demais Tá maneiraço demais Esse projeto aí Três músicas do Pata Três músicas do Jefinho E, aliás O próximo, né Até falando Fez surpresa Na verdade, é Na verdade Não lembra do repertório, né O próximo Dá pra falar, não? Claro que dá Com certeza O próximo O Pata de Urso Juntamente com a Rádio ao Metrô Mas isso partiu Do Pata de Urso De botar uma só deles E as outras duas Uma é do Piração E outra é do Vitor Lima Então vai de contra Toda essa pauta Que a gente tá falando De reconhecimento De estender a mão De agradecer É uma parada Que me Me alegrou muito, né Não me espantou Nem a palavra espantou Porque Como eu converso muito Aí com o Juba Eu sei que a música Vixe Qual é o nome da faixa Que tu pegou do Gui lá? Do Gui era Vagamente Vagamente É uma música que Eles poderiam pegar Logicamente uma de fora Eles pegaram a música do Gui Que hoje é o vocalista Do Temperô Então é uma música Que também Está nesse projeto Também, né Está nesse projeto A ela A música Parou E a bomba explodiu Do Vitor Lima Entendeu? As três aí A bomba explodiu Do Vitor Parou Que eu fiquei Essa música A bomba explodiu Eu fiquei sabendo Depois que o Vitor Lima gravou Depois que eu interpretei Depois que teve Que eu fiquei sabendo Que era pra ser a nossa Essa música É Eu acredito? É mesmo? Era pra ser a nossa O Naris comentou Nas redes lá E o Pingo Era pra ser de vocês Essa música Era pra ser ele cantando E não chegou Essa música em mim Não? Não chegou Chegou até o Filé Chegou até alguém Acho que caiu antes De chegar em mim De pingar Que música Que música Baita som Gente Gente Obrigado pela companhia De vocês Tem mais entrevista Aqui Tem mais entrevista Aqui Olha gente Eu coloquei Esse guri Na noite Diz o Filé O Filé Mentira O Filé Era lá do Perí Falei Eu nem curti A pagode Tá lá Passando um piquezinho Né Para aí O Filé Fala com isso O Filé O Filé enganava Daí perdeu a vaga Lá pra um cara Que tocava Cavaco sem corda Cavaco sem corda Canta uma do belo Aí Juba Tá Vamos lá Vamos dando continuidade Aqui Pata de Ursa Partido de Ursa Acontece Barzinho da Nova Metrô Muitos shows Na noite Muita coisa acontecendo É Pulando um pouco a história Vem O bloco do belo Vem o projeto Ali Eu quero que tu fale Antes de acontecer Esse projeto No Além do Samba Teve Apesar dos Pesares E engole Engole o choro Engole o choro Fala um pouco Desses dois sons Pra gente Porque eu quero Que tu Pela primeira vez Eu acho que tu tava falando Fora as outras entrevistas Como é que foi Essa Pô cara A gente era uma banda Tava com o Júnior Paixão O Júnior Paixão já tinha um EP Dona Nossa Amor Não Tá Bem Viu Viu Que era um baita som Também Um baita som Vocês vêm com essa ideia De lançar um material próprio Quero que tu fale Sobre essa parte Cara Foi Partiu Do Filé O Filé sempre teve ideias Muito boas Então ele queria gravar Um clipe 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 mesmo Como teve Com atuação Ele Atuou no clipe A gente tocando A gente atuando No clipe mesmo Pegar um lugar Um cenário E fazer um clipe Tirar aquele negócio De sempre ser dentro do estúdio E Fazer um negócio maior mesmo E acredito que Que deu o que deu certo E aí Tu já tinha a música Do Gabrielzinho Vocês ligaram pro Gabrielzinho Como é que caiu ali O Gabrielzinho na história Não Apesar dos pesares Acho que foi o Julinho Que trouxe Se não me engano Não A gente tava entre duas músicas Agora lembrei Tava entre duas músicas Daí Uma caiu Daí a outra A gente já tava até Meio que produzindo E a gente recebeu Apesar dos pesares Daí eu falei Cancela Que é essa É essa Isso que é no carro Tava com o Filé O Filé tá na live Ele vai responder Falei Cancela Não tem como Apesar dos pesares Tipo a música Letra Tudo Melodia Sabe Por mais que Tipo a gente não colocou Nenhum real Na divulgação Nem nada Mas onde a gente vai O pessoal pede pra tocar Então foi uma música Que eu acreditei Naquele momento Ela chegou em voz e violão Pra ti Chegou em voz e violão Era o Julinho Cantando ainda Apesar dos pesares É Canta muito Então Apesar dos pesares Não tem como ser outra A mesma coisa Foi com Vagamente também A situação da produção dela Quem é que foi? É o Gandalf? Musical? Não Acho que a dela Foi o Pirulito Ah o Pirulito Foi o Pirulito Alô Pirulito Se não me engano A música foi o Pirulito E a E o clipe Daí foi o Gandalf Aí foi o Gandalf Aí logo em seguida Já vem outra Eu me lembro que foi bem recém Foi bem Tipo dois, três meses Talvez um pouquinho mais A gente ganhou do Simon Grupo do Bola A gente ganhou a sua música Engole e Choro Que a gente não executa muito No fim Ficou parada Em virtude do Muito compromisso E tal E A gente gravou o clipe O clipe e a produção É do Gandalf E ela vem pesada também Acho que até o Grupo do Bola Tá regravando ela agora É mesmo? Se não me engano Tá Legal cara Ou já regravou Não lembro ainda Acho que é isso Tá Aí a gente já tá aí 2017 18 Noite Show Abertura Dineio Vocês abriram dineio Aconteceu muita coisa E Vem a história do Além do Samba Aí eu quero que tu fale Pra nós também Dessa Como é que foi? Deixa eu botar a câmera em mim aqui Porque gente Deu tão certo Esse vídeo Porque lá em Santa Catarina O pessoal conhece Por causa do vídeo Demais Certo? Então foi O pessoal levou O que tava na noite Pra nossas casas O que tem de stories O pessoal marcando Assistindo ainda Porque tá tudo no orgânico Vamos falar isso Hoje me mandaram stories Que tava tocando no bar do Zeca Bar do Zeca? Bar do Zeca Sério? Aqui ó No bar do Zeca tocando Aqui ó Vou te mostrar Pra não dizer que eu sou mentiroso Caraca Caraca velho Caraca Então Aí ó Aqui ó Tocando no bar do Zeca O pata de urso Gente Olha eu matei ela lá no fundo Que doideira Que doideira No orgânico Viu gente? Então Aconteceu o que aconteceu O O O projeto aí No Além do Samba A gravação que aconteceu No Além do Samba Repercutiu Nacionalmente E eu quero que tu fale Pra gente aí Dessa Dessa montagem Porque O bloco do Belo já existia Foi montado só pro Ao vivo Como é que foi isso? Já existia A gente já executava Inclusive no Caraco Bira Tinha uma Uma gravação nele Foi a primeira gravação Ah na praia? No Caraco Não foi em Canoço Canoço Caraco Bira Sim, lembro disso Notado A gente ia fazer Inclusive a gravação Do Engole o Choro Era lá Lançamento Acho E aí deu Uma confusão Mas não deu Mas tava muito cheio Muito cheio O pessoal de Canoço Sempre abraçou muita gente Então esse foi A gente aproveitou E ia gravar lá Enfim A primeira vez que a gente gravou O bloco do Belo foi lá Samba de mesa Tudo e tal E aí surgiu a ideia De gravar um ao vivo A gente queria gravar um ao vivo A gente queria gravar um ao vivo E a rapaziada Do Além do Samba Abraçou Abraçou Acreditou Então Tipo Não teve Queixa de valores Não teve nada Então eles Pegaram junto mesmo Então foi em conjunto E fizemos o audiovisual Produção toda do Pikachu Everton Dello Santos Dei uns pitacos Das músicas E quem montou Foi o homem Então A gente ia ser Muito grato a ele E depois a gente seguiu Fazendo trampo Seguiu fazendo trabalho E a gente lançou na internet E muita gente Muita, muita, muita Muita gente gostou E a gente começou a executar Nos shows E todo show A gente tem que executar Porque senão Nada é briga Então E cara Virou demais E hoje está no Youtube Tá com quase 600 mil Visualizações Tipo Sem botar um real 600 mil visualizações No orgânico É muita coisa Sem botar E aqui eu realmente Não entendo De internet Mas já me disseram Que é bastante coisa É muito 600 mil Sem botar um real Então Agora a gente se organizando Voltando a se organizar De novo Depois da pandemia A gente quer voltar A investir Em internet Porque é bom Tu falar isso Vocês lançaram Acho que acredito Em dezembro E a pandemia é março Isso Foi isso Foi sem trabalhar E aí a gente foi Sem nada Sem trabalhar O pessoal estava em casa Estava curtindo Sim A gente fez uma divulgaçãozinha Nós mesmos Da banda Com o apoio de alguns amigos Mas é aquilo A gente pede Já faço Nunca mais Então A gente mesmo que fez virar E com os shows mesmo Fazendo os pagodes na noite A gente fez virar bastante Então hoje O pessoal pede Onde a gente vai A gente pede No mínimo uma pessoa Vai pedir Que a gente toque belo Que a gente bela É a força da internet Estamos aqui com o Juba Quero agradecer a audiência A companhia de todos Porque tem mais história ainda Tem mais história Tem aí o EP que saiu agora Tem participação do Dinei Já já a gente vai falar sobre isso Cris Fraga Meu primo Ó Cris O Juba me falou fora do ar Que tu tá pra ir pra Rio Pardo Agora esse mês Ou mês que vem Não Santo Antônio É Santa Cruz Santa Cruz É agora esse mês Ou mês que vem Ó Cris Entra em contato aí Com a rapaziada Que o Cris tá lá em Rio Pardo Estão estourados aqui em Rio Pardo Pessoal curte muito os patas Já boa É Eu fiz o Rio Pardo Com o André Marinha Banda Salute Uma vez É No ginásio que tem lá Ó aí Cris Tem um ginásio aí Que eles já foram aí O Juba já foi aí Deixa eu ver O que ele mandou aqui Abriu o show do Péricles Foi muito top Do Péricles na Saldanha Ah o pagode do Péricão Foi vocês que abriram Nós que abrimos Que top Péricão, Momuzinho Pichote Tinei Caju Que maneiro Já abriu vários E até na pandemia Até o Thier Nós no Peps Isso foi muito bom Cara Isso foi um tapa de luva Como é que foi? Nós somos independente Desde quando começou E a gente recebeu o convite Pra tocar no Peps Com o Thier E tipo Ali a gente viu Que era trabalho Sim Realmente trabalho Entendeu? Então não adianta Tipo Hoje já Hoje pode ter Baixado um pouco Não sei Mas A gente chegou Onde chegou Com as nossas pernas Sem precisar Ter tapinha nas costas De ninguém Sem lamber ninguém Então isso é muito bom Esse Essa é a nossa juba Diz o Vitor Lima Na live também Alô Vitor Alô Vitor Canta demais Canta muito Sabe o que eu aprontei? Aprontei não Quando eu falo Que eu sou fã Que eu gosto É porque eu gosto Realmente Eu sei todas as músicas Do Júnior Do Paixão Sei as músicas Todas as músicas Do Vitor Lima Até as que ele não lançou Entendeu? A gente foi gravar Agora um trabalho Até ontem A gente ia gravar de madrugada Mas ele me chamou o tário Já tava dormindo A gente foi gravar Um trabalho dele Ele tá pra lançar agora E ele Ô meu irmão Vou te mandar minha música aqui E a música Não vou lembrar o nome agora Daí eu Vai mandar o que? Acho que eu não sei da música Ele deu o play Daí eu sair cantando Ele Ah tu sabe mesmo Como é que eu não sei Se eu falo Mas eu sou teu fã Que eu conheço É porque eu conheço Não precisa nem mandar Caraca Vitor Lima Aí na nossa live Alô Vitor Vamos pra cima O Renan Correia Tem que falar Da nossa canção Juba O Renan Renan Correia Ele é primo do Julinho Julinho Correia Da seleção de samba Opa A gente tem uma música Acho que tá até Nas redes Não sei se ele vai Me corrigir ali Mas acho que tá no YouTube Minha dele E do Luizinho Que é o Luiz Paulo Meu grande amigo também Sim Que é uma música Mais voltada pra um reggae Mais voltada pra um pop Assim sabe Bem legal também Sim um dia O nome da música Se não me engano Sim um dia Sim um dia Renan Correia Tá aí Eu não sei se tá no YouTube Mas o cara é monstro Toca piano Toca violão Toca violino Canta É muito instrumentista E um talento assim Gigantesco Alô Lucas André Tamo junto Diz ele aqui Tá aí gente Agradecendo a grande audiência E todos os músicos aí Fileta com a gente Júnior Paixão com a gente Vitor Lima com a gente Pessoal todo aí Na nossa live Tá uma seleção aqui Que legal gente Tá um pagodão hein Que nada Um pagodão bonito Tá aí A Inayara Flores Curtindo a Rádio Metrô Alô Rádio Metrô A Melhora Inayara Flores Obrigado Inayara Obrigado Juba vamos lá Vambora A pandemia Tamo ali na pandemia Saiu antes da pandemia O Além do Samba Projeto Além do Samba E aí vocês fizeram uma live No Na Praiana Que foi acho que a primeira de vocês Foi da GAP Da GAP Na Praiana No Sambinha Sambinha E logo depois Live Na live show Nova Metrô Com Sudário E Dinei Sudário e Dinei Foi bom demais também né Foi bom demais Deu uma repercussão muito boa Foi muito legal Muito boa E falo com eles até hoje né É Falo com eles até hoje Que maneiro Muito bom Muito bom mesmo Dali já surge Uma ideia Na verdade o EP já tava pronto Mas surge a ideia Da participação do Dinei Quero que tu fale sobre isso Que daí A gente já tá Se encaminhando Pra finalizar aí A nossa linha do tempo Cara O filé com a função Das jaquetas dele Lá da vestígio O que que aconteceu Foi dar uma jaqueta pro Dinei E aí já abriu porta Pra conversar com o cara né E aí Aí o Negão Falou da gente falando com ele Daí ele Ó meu Bate uma música Que a gente vai gravar um EP Gostaria de participar Ele Pô cara Tamo junto Vamos lá Daí mostrou uma música pra ele Era a mãe das marés Daí ele Bah meu Não é muito a minha cara Tipo Me identifiquei Tá Não é muito a minha cara Não sei o que Mas eu tenho algumas aqui Que vê o que vocês acham Mandou acho que Cinco músicas pra nós Ou três Tá lembro Vê o que vocês acham aí Aí a gente gostou Daí ele pegou A Piju pra Paraparu Que era com Que é dele com o Thiago Alexandre Daí cara A gente gostou dessa aqui Então Faça o que vocês quiserem Me avisem o dia Que eu voei gravar Caraca E aí a gente produziu A música ali A gente produziu No Batata E a gente fez a gravação No Batata também Depois da live show Saímos dali Vamos lá Vamos pra live lá Ele cantou E a gente cantou a música E tal que tá hoje No EP ali Que legal E vocês já tinham cantado Com ele lá no Bambas A orgia E a gente saiu Do banda dele E a gente saiu dali Do estúdio Depois Era umas três Quatro horas da manhã No estúdio Sete horas da manhã Já tava em Guaíba Gravando o clipe Do EP Que eram sete faixas Então eram sete clipes A gente gravando Passamos o dia todo Em Guaíba gravando Cara Eu não aguentava mais Ali eu falei assim Eu vou voltar a estudar Mas foi bom Mas foi bom Caramba Que legal Deixa eu pegar aqui A gravação do videoclipe Deixa eu pegar Pediu pra parar Parou aqui Pra mostrar pro pessoal E já curti lá Viu gente Já curti lá Sempre cantaram o Vral Vral Então não é uma É uma parada também Que vocês curtem ele pra caramba E as composições dele também Eu sou um cara Que eu canto muito Aventureira Que foi uma das primeiras dele Todos os pagodes Eu canto Aventureira Sim É uma composição Linda É uma das primeiras Que tem gravado É linda 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 a música E fora algumas outras Várias outras Que ele botou aí também Casa Sul A gente canta várias músicas Composições dele Sim E o trampo dele E o trabalho dele A gente cantou o Vral Tá aqui gente Deixa eu mostrar pra vocês aí Assistir Aí na gravação do Estúdio do Batata Estúdio do Batata Tá aí Gravação Isso é no Elinho né Tem partes que é no Elinho né Eu tenho que ir lá Eu não conheço o Elinho Lá aí do espaço Abraço pro Elinho O que mais? Aqui tá aí a gravação Então quer dizer que depois desse dia aí Vocês ainda foram direto pra Guaíba Depois a gente vai pra Guaíba Caraca Que maneiro Que canseiro Deixa eu mostrar aqui o Dinei Aí Dinei Abraço pro Dinei Logo logo vai tá em Porto Alegre também Gente corre lá Curte lá Se inscreve no canal aí dos Patas Pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aí Tem mais novidade pra vir ainda né Tem mais novidade pra vir ainda Juba vamos lá Vamos lá A gente já falou um pouco de Santa Mas eu queria que tu falasse aí Como é que foi esse Eu tô sabendo que tem a ideia de ir pro Rio também Porque tem muita Mais uma marcação hoje Uma galera Uma galera que procura vocês Mas eu queria que tu falasse dessa Dessa parte aí de Santa Catarina Porque vocês fizeram quantos shows lá? Foram três E uma passadinha, uma participação Da Bum Acho que é Bum O nome da casa lá Encontraram lá os grupos lá A gente encontrou o Fina No dia tava o Dudu Nobre e tal Mas ele tava em outra parte Tava o Dudu Nobre E se eu não me engano Não lembro se tava o Marquinhos O Marquinhos tinha uma semana antes Mas tinha lá Cara Tipo a gente vê Se acha que é praia Mas muitos são É muito pagode É Muitos são É muito pagode E o repertório assim É diferente lá? Não cara O repertório Acho que pelo pessoal de lá Curtir e consumir muito O pagode dos patos aqui A gente chegou lá E fez o pagode dos patos E a galera enlouqueceu 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 Todos os lugares que a gente foi Eles enlouqueceram E claro A gente faz um pouquinho O pagode da parte Dá o tom E deixa eu cantar agora Sentir o público E vai cantando E aí o pessoal também enlouquece É loucura O dono da casa fica muito feliz Porque daí o pessoal começa a beber E assim Aí fica muito E cara Muito bom Muito, muito, muito bom Santa Catarina Demais mesmo Que legal Primeira vez lá Primeira vez Que legal Tocando, cantando lá Primeira vez O Julinho Filé Acho que eu tinha ido lá Uma entrevista Mas tocando Fazendo show mesmo É a primeira vez Como contratado É a primeira vez Tá aí Deixa eu ir pros recadinhos aqui Que tem gente aqui com a gente Obrigado você Carol Souza Juba é top Pra caramba Além de um cantor sensacional Pessoa fora do comum Admiro muito Carol Souza Curtindo a região metrô Alô, Bocão É, Bocão 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 não real Robert Maciel Feliz de fazer parte Dessas lives Muito aprendizado Diz o Quinho Alô, Quinho Alô, Quinho Meu cria Robert Meu cria Do P1 pro mundo James Santos Curtindo aí a gente Salve James Meu cantor Zona Leste também A Carol dizendo aqui Que nunca é só churrasco Obrigadinho na live É um grupo que a gente tem Nunca é só churrasco Que legal A gente tem um pagode No JP Meu e do Ronaldo Do Ronaldo Eu sou o convidado Sempre falo pra eles Mas ele gosta Dizer que não é meu Ele é chato Aí quarta-feira A gente tem um pagode ali Aí vai esse nosso grupo ali Nunca é só churrasco Pensa que eles vêm lá De canoas Tipo uns 20 E a casa já lota com eles Que legal Cara, é uma rapaziada Muito, muito boa Eu vi um vídeo Vi um vídeo Teus stories lá Rapaziada, muito legal Jana, Hector Toda a rapaziada Marquinhos Teve o pagode A agora Essa quarta É o Todd Tem mais outro cantor Que eu não vou lembrar o nome agora Mas é o Vai ter o Todd agora Na quarta-feira Que legal Juba A gente já tá Caminhando aqui pro final Eu vi um post Ontem Quando a gente postou aqui O flyer O pessoal falando Que é teu fã O pessoal que acompanha Eu queria que tu falasse Do que tu almeja O que tu almeja Referente ao teu potencial O que tu vê chegar O Rio de Janeiro Talvez é um sonho Talvez seja a resposta Dessa minha pergunta Mas eu quero que tu fale um pouco Até pra quem é teu fã O que vem aí Juba O que tu almeja Carreira Sinceramente Carreira Falando artisticamente Falando eu Tipo A gente me preparar E tá pronto pro que vier Tá pronto pras oportunidades As portas que abrirem Então esse é o meu foco Me preparar Nunca tinha me preparado Nunca tinha feito aula Não tinha feito nada Então agora eu comecei A fazer Afono Comprei um aparelho De nebulização Então sempre dou aquela A umedecita nas coras vocais Então é um conselho que eu dou pra todo mundo Tipo Não almejem Se preparem Eu tava presente num show Eu e Sarará Estávamos presente num show Que faltou voz É Faltou voz E minha voz começou a sumir Sumir, sumir, sumir Sumir, sumir Eu não consegui cantar mesmo De doer e tal Então agora eu tô fazendo acompanhamento Por quê? Porque as casas querem que tu toque Mas não te dão Sabe? Não te dão Um retorno ali pra ti Não te dão Mas o que tu tem que fazer Tá sendo pago Aí tu vai falar o que pra esses caras? Sim Vai deixar de tocar? Vai deixar de ganhar dinheiro? Eu tenho duas famílias pra sustentar Tá ligado? Da minha mãe e da minha irmã Então eu não posso parar Tá ligado? E mais eu ainda me sustento Mais meu filho Então eu não Então isso é Tem filho, Juba? Tenho filho Não sabia Meu filho tem 12 anos Mentira, não sabia 12 anos Meu Vitor Caraca, sabia, Sarará? Não sabia Não sabia, Juba Que é a minha vida particular É, na verdade Particular é particular Eu tô pra fazer uma pergunta Que tu falou antes pra mim Que ia fazer pro Juba E não fez Qual? Da qualidade dos artistas Das bandas Tava toda qualidade Isso, verdade Juba, a gente tava lá Deixa eu botar a câmera em mim aqui A gente tava conversando aqui Sobre os grupos de Porto Alegre Aconteceu um imprevisto Esse final de semana Que a gente tava atrás de banda E todas com compromisso Todas as bandas com compromisso A gente aconteceu um imprevisto Aqui, gente Só pro pessoal entender Aconteceu um imprevisto De dois dias antes Tipo, o show era sábado E o imprevisto aconteceu quinta E todas as bandas Estavam Banda de qualidade Sim Que é bom A gente fala Porque tem várias bandas E várias seleções Várias junções Pagode do tal Pagode do tal Tu tem essa percepção também Que eu tenho Que tá faltando banda Profissional Com a sua foto Com a sua logo Com a sua qualidade musical Com a sua... Mão de obra qualificada Isso Então tá faltando Tá faltando sim Que hoje Tá vindo o Vitor Lima Tá lançando o trabalho dele É um cara que Tenho muita expectativa Ainda não lançou Então tá fora Isso Mas Cara Fora desses que eu vou falar Piração Pata de urso Zoeira Vina Pode me lembrar algum outro aí Tem Tem o pessoal Vamos ver É... Louca Que é da antiga Não tá tocando Não tá? Não Que é mais? Experimenta Não tá tocando Não Que é mais? Pagode A Não vejo no nosso eixo Deve tá tocando pra outros públicos Mas no grosso Mas eu digo no grosso No trecho mesmo Sim, sim No trecho Rodando tudo Rodando, rodando tudo Entendi São esses grupos que eu vejo Não Que tem banda tem Mas eu digo que tá rodando E que tá fazendo a parada Tipo, não tá Ah, tô tocando ali pro Pro jogador tal Ou tô tocando pro playboy Eu posso falar pro playboy Que eu sou da vida Então Tô tocando pro playboy E o playboy tá me pagando bem Eu não vou lá me ralar pra tocar na Não vou dizer nomes Mas lá na cidade tal Ou lá na casa tal Entendi Entendi a tua visão Entendi A visão é de rodar Guaíba, canoas, cachoeirinha, gravata aí Mostrar o trampo, mano Porque não adianta tu me pagar 5 mil E eu tocar só pra ti Sim Tudo bem, vou dar com o dinheiro no bolso Mas o meu trampo Quem é que tá vendo? O Júlio e o Sarará Que que me adianta? Entendi Vão fazer o que por mim vocês? Nada Além de me dar os 5 mil Dinheiro é bom, mano, é tudo Entendi Dinheiro é muito bom Óbvio que é muito bom Vai de encontro ao que a gente tava conversando Que a gente precisa O pessoal se qualifica Na verdade, gente Eu acho que isso também é um pouco Das rádios Né? As rádios As rádios elas movimentavam O Boteco da Cidade Era um Eu acompanhei o Boteco da Cidade Que é um Passado recente Um passado recente Onde as pessoas se preparavam Para não Errar Né? Eu, Júnior, indiquei várias vezes o Solute Pro Ortiz Indiquei pra um grupo de Viamão O Solute, a Solute, a Solute É uma banda que acompanha Então eu acho que hoje Os grupos aqui de Porto Alegre Estão É que na verdade Essa bandeira preta Virando 500 pessoas por evento Daqui um pouco Liberando geral Acho que pegou Meio que o pessoal desprevenido De calça na mão Pegou o pessoal De calça na mão Mas grupos de Porto Alegre Se qualifiquem Né? Porque a exigência aí Das casas Ela tá Às vezes Tem grupo Eu vou te falar um nome aqui De um grupo Que é o Júnior E o Sarará tá aqui na minha frente Não me deixa mentir Que vem me chamando a atenção E o cachê deles Não corresponde A qualidade que eles têm Que é o grupo Para de caô Muito bom É um grupo Que na minha opinião Logo logo Vai tomar uma proporção maior Porque a rapaziada Tá trabalhando bem É o que a gente Tava falando O Tuiuca Eu olho pro Tuiuca Eu vejo um piano Eu vejo um elevador Atrás das costas dele Que é um cara Que ele abraçou o grupo É o que eu ia falar Precisa de gestão Gestão Só falta gestão Eu sempre falei Falo pro Felipe Falei pro Tuiuca A gente conversa também E eu sempre falei Que eu sempre fui Fora rapaziada Divulgo Falo do Insta Do trabalho deles Desde quando tava o Igor Enfim É um grupo Que eu gosto muito Hoje o Quinha tava lá também Tava Agora não tá mais Mas então é um grupo Que eu curto muito O trabalho O trabalho do grupo Pessoas são pessoas Eu curto muito o grupo O grupo O trabalho do grupo em si É isso aí E é o que a gente Tá conversando aqui gente É Tem grupo surgindo aí Para de caô Que é uma rapaziada Muito boa Que você que não tá na noite Talvez não conheça Mas Alguém da noite aí Vai te indicar esse grupo Que é um grupo muito bom E é um pagode diferente Você faz umas versões De funk e tal É um pagode diferente Se você quer curtir um pagode diferente É o pai de caô Muito bom E eu falo tipo Falo isso de coração aberto Tipo É dos patas também O pata deu uma acomodada Só posso dizer Deu uma acomodada Por causa da pandemia E porque tem muito show Muito, muito compromisso Então a gente Acaba tendo que dar um stop Nos ensaios e tal Então chega lá Só que graças a Deus A gente tem um feeling muito bom De saber Ah, tô tocando Público A Público B Público C Público D A gente sabe o que tocar E eu digo Eu falo isso por mim E isso eu aprendi muito Com o Júnior Paixão Eu tava falando agora aqui O Júnior Paixão Se ele for tocar pro Doutor Ele vai saber o que cantar Se ele for tocar pro advogado Ele vai saber o que cantar Se ele for tocar pro cara da favela Ele vai saber o que cantar Então isso eu aprendi muito com ele E bota em prática muito isso Então hoje a pata de urso Tá bem assim A gente vai tocar lá Tem que saber onde vai tocar Vai tocar lá no público A Já sabe que é um repertório tal Não vou chegar lá e cantar Né O Seu balancê Não adianta Então é uma Então é uma coisa assim Então os públicos Os públicos não Os grupos relaxaram Nessa pandemia Muito grupo não Fez material Que foi o caso do pata de urso Fizemos o EP Tudo bem Só que não deu pra divulgar Não tinha grana Não tinha como girar Então muito grupo parou 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 Fora os grupos maiores Tipo a Piração Que tinha produtora Agora saiu A Zoeira Que é independente E tem um trabalho Excelente Exemplar Como eu já falei Dentro do começo Então os outros grupos menores Pararam Pararam Hoje a Pira de Urso Tá retomando O trabalho Então com a gravação Do negócio Mateuzinho A gente já tá Há um mês No estúdio Fazendo um show novo Então a gente tá retomando E eu falo Porque a gente tá no estúdio Ensanhando Então por isso que eu posso dizer Que a gente tá retomando Tá aí gente 18 horas 15 minutos E outra né gente 24 horas é pouco Pro músico Concorda comigo né Pouquíssimo Pouquíssimo Como é que vai dormir Te alimentar Fazer o show Descansar Não tem 24 horas é pouco Pro músico Viu gente 24 horas é pouco E as é três shows Quatro shows Cinco shows Numa noite só Cara na pata de urso Às vezes é dois shows E duas participações É um samba de mês Um show Uma participação Nunca é um show só Esse dia que deu uma participação ali Era duas participações Deu uma e cancelaram a outra Eu graças a Deus Conseguiu descansar Fui pra casa dormir Tá aí Agora são 18 horas 15 minutos Tem que levar de fora Júnior Quem aí Ô Jarbas Fala pra mim aí Caro Júnior Nessa geração De Nossa geração De bem servida De ótimos cantores Juba é um deles E fora a humildade Só desejo sucesso Abração Humildade pura Tava vendo nos stories dele Domingo Teve um churrasco Aniversário lá Do P1 Aniversário do Quinho E do Ria E aí Ia ser o meu também Mas como o meu é quinta-feira agora Dia 28 Aí eu Ué, não vamos misturar O meu tá longe O de vocês é agora O deles é um era no domingo mesmo E o outro no outro dia Sim Aí eu vou botar o meu Que é junto Que é dia 28 Mas tipo Somos cria Eu sou o mais velho dos cria Então eles são tudo meus cria E aí eu digo Não, não vou fazer Mas vou ficar ali na contenção Fiquei localizando Com as minhas duas garrafas de uísque Meu, eu perdi É, eu vi tudo Vi tudo Fiquei ali Fazendo a minha função Tá aí Agora são 18 horas e 6 minutos Eu vou pedir só pra Vai sair um barulhão aqui agora Eu acho Vai sair um barulhão Sai mais uma aí Pra gente finalizar a entrevista Sai sim Tem uma que eu fiquei com vontade De cantar no dia que o Ronaldo Vem aqui É Que é a função do Do Lucas Morato Que é um cara que eu sou muito fã Também dele e das composições Então eu queria cantar essa Bora lá Hoje eu posso falar o nome, né Mas eu queria fazer Naquela brincadeira Que não podia falar o nome Apesar de ser fácil Mas é assim Quem sabe amanhã Eu possa voltar Talvez eu volte só Quando essa dor Passar Quem sabe amanhã Quem sabe depois Tô cheio de viver pra ti E não viver por nós dois Deixe estar Quem sabe com o tempo O que me faz chorar Vai passar Quem sabe tudo vai se acertar Basta eu cair em teus braços Despreparado outra vez Só peço que me alerte Só peço que me alerte Do mal que o mesmo me fez Amor, eu tenho medo de voltar De me entregar Para pensar no que você fez Só mais uma vez Só mais uma vez Quem sabe amanhã Quem sabe O nome da música Tá aí Que isso Eu Essa eu amo demais Eu não conheço essa música Pra você ver Cai mais uma aí, Juba Caraca, gosta do lado B de verdade O Tico já ia perder 10 Nossa, tinha perdido 10 Fácil Quem sabe Quem sabe De quem é? Lucas Monato Caraca, mas qual CD que tá ela? Aí tu me pegou Eu não sei nem se ela tem algum CD Ou eu peguei pingando ali É que as oposições dele Com o Rodrigo Batata E tinha algumas que eu gosto também Dele com o Rodrigo Batata Então Eu sempre procuro assim As músicas fora do eixo Juba, tem também um cara Que eu vejo que tem muito amigo Que é o Juliano O Juliano do Vibra Juliano Poxa, meu irmão É um dos cinco Que eu costumo falar Eu tenho cinco melhores amigos E ele é um dos cinco Que maneiro, cara Então, cara É uma pessoa Ele compõe com ele Uma pessoa incrível Se ele me chamar pra Meu, vamos fazer um pagode na esquina ali Que não vamos ganhar nada Tô contigo Gosto muito dele Ele, o Ronaldo Tipo, na música, né Que eu digo Tem uns caras que me chamar assim Meu, preciso de ti Tô indo É uma educação pra falar É uma educação pra chegar É uma educação pra ir embora É o meu doutor, né O meu advogado, né Ele é uma educação Cara, ele é Ele é uma pessoa incrível Incrível, incrível E um ser humano Incrível Incrível E joga uma bola esperta Não é tudo isso Isso aí já é demais Aí foge Como diz na comunidade Daí paremo Viu, gente? Joga, joga Joga mais que o Maurício Vibra Joga mais que o Maurício Vibra A Eloá Cristina Cristina Esse é o Dan Juba O melhor que nós temos Diz a Eloá Que isso, Eloá Obrigado A esquina democrática Ela gostava muito com essa Sempre, sempre Tinha a pata Tinha a pata Ela vinha nossa Eu corria pro lado dela Batei na foto dela Eu uso o livro Pra você ficar sem a foto O James aqui Tá pedindo amor gigante Daí Bota no YouTube É Não, James James, todo respeito É cantor também Sabe, né Deixa eu ver quem é o James Aqui, que ele tá Por um tempão com a gente Aqui A Iparemo A Iparemo A Iparemo Mas é uma música linda também É uma música gigante Poxa Angélica Cortez Para de caô é show Diz ela aqui Marina Leite Maior orgulho Parabéns Dan Tá aí com a gente Juba Pergunta fácil Olha aí Onde vem Juba? É do P1 É? Como? Por quê? De onde? Quem? Não, faço ideia É desde quando eu nasci Pergunta real Tinha que fazer essa pergunta aí É do P1 A Iparemo É da Iparemo É o Saraná O Saraná pegou da Iparemo Eu vou ficar vendo as entrevistas Agora eu vou ver o Saraná falando Da Iparemo É A Marina dizendo aqui Que arrepiou Alucinado na voz também É boa demais Isso, muito obrigado Muito bom Que nem o Sudário fala Tá bonzinho Tá bonzinho Tá bonzinho Perco comportamento Essa aqui Eu perco comportamento Abraço o Dário Abraço o Dário Gente, assiste lá depois Pata de Urso e Sudário Que é aula demais E também tem Pata de Urso e Dinei Tava passando por uma dificuldade Aquele dia Sim E muito E mesmo assim É Eu não sei como é que eu consegui cantar E muito boa Muito boa A apresentação do Pata de Urso A banda Juntamente com o Dinei Uma live show muito legal Com participação do Leandro Brito Exatamente É verdade Foi um cara que me deu um feedback gigantesco também Sobre a banda Pata de Urso Tá lá também Tá lá também Tá lá também A gente fica tipo Mas como? Mentira A gente tá organizando dele descer com Fala Comigo em Fevereiro Vamos fazer uma junção Pata de Urso e Fala Comigo Com certeza Com certeza Alô Leandro Em Fevereiro Pata de Urso Pata de Urso Pata de Urso não Fala Comigo Vai tá fazendo agora Itajaí Ali pra aqueles lados Joinville Vai tá fazendo agora em dezembro Estamos em dezembro também lá É Dia 10, 11, 12 Então daqui a pouco vão se encontrar Daqui a pouco é esse final de semana E em fevereiro Eles vão estar descendo para O Rio Grande do Sul Abraço aí pro Leandro Brito Tá voando aí Ele montou agora um estúdio de podcast Lá no Rio de Janeiro Porque o pessoal não tava indo pra Brasília Pra entrevistar O Rodriguinho foi Foi mais alguma meia dúzia Mas o pessoal não tava indo agora Então o que que ele fez? Ele botou o estúdio no Rio de Janeiro Então agora não tem desculpa Pra não ir dar entrevista lá no podcast Do Leandro Brito Esse podcast eu acho maneiro De pegar e sentar Sem trocar uma ideia de 2, 3 horas Maneiro né Eu acho maneiro Mas vamos fazer aqui pô Vamos fazer Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos embora Papo a gente tem Pô 18 horas 22 minutos Juba Bate aí Muito obrigado Sucesso sempre Muito obrigado De verdade Somos teu fã né Sarará Somos fã Aí paremo né Aí paremo né Sarará pegou e vai ficar nessa aí Agora pra finalizar Muito obrigado pelo carinho Por todas as oportunidades Como eu disse Não tava preparado Antes Mas graças a Deus Fluiu As oportunidades que tu Me proporcionou Juntamente com a banda Mas eu gosto Mas eu gosto de falar individual Porque eu já tô individual Então muito obrigado Pelas oportunidades Assim como o Júnior Paixão Assim como o Vitor Lima Assim como o Fina Então eu queria agradecer Toda essa baseada Que me deu oportunidade E que continua me dando oportunidade É uma linha do tempo Tudo é um aprendizado né Tudo é um aprendizado Tem que ser sempre grato Porque lá na frente Ele não sabe como é que vai estar Exatamente Posso estar lá em cima Posso estar lá embaixo também Mas eu tenho certeza Que eu vou carregar isso Por muito tempo comigo E esse pessoal não vai me abandonar Tenho certeza Com certeza Entrevistamos aqui o Juba Uma grande entrevista Vale entrevista Lembrando que sábado Às 15 horas Tem Jefinho Exalta aqui Jefinho Exalta vai estar aqui Se estiver passando por aí Esse aí é uma resenha Uma resenha Vai ser Mas vou ver Eu vou chamar ele agora Quando ele sair daqui Eu vou chamar ele E meu tu vai vir Não me avisou Tá bom Às 15 horas Eu acho que Magrão vem junto Aí vai ser a loucurada Poxa Mas se tu passar por perto aí Vem hoje Entra aí que ele vai vir Ele O Cavaco E mais dois eu acho O Violão E o produtor dele Vai ter espaço aqui Pra gente Bater um papo Vai gostar Vai ser maneiro É isso Aí nós paremos Aí não paremos Aí não dá vontade De parar nunca mais Gente Deixa eu pegar aqui As mensagens Do pessoal que está com a gente Obrigado pela companhia Gente 122 mensagens Valeu a todos 122 mensagens aqui A gente recebeu Obrigado aqui ao James Obrigado aí ao Filé Obrigado aí ao Júnior Paixão Juba canta muito Leonardo Moraes Tá aqui A Angélica Cortez Curtindo a gente também André Luiz Amaral Todo mundo Obrigado Lembrando que amanhã Essa entrevista já vai estar Lá no YouTube Beleza Juba É isso Beijão gente Vamos finalizando por aqui Com um pata de urso Amor de outras Valeu vidas Bora lá Salve galera Aqui é o Juba Da banda Pata de Urso E eu também estou ligadinho Na Rádio Nova Metrô